Turminha, estão fazendo uma arte muito legal e super rapidinha de fazer. Coloquei a tinta preta, roxa, azul, um azul um pouquinho mais claro aqui e um verde aqui na parte de baixo. Aqui nesse potinho eu já coloquei o amarelo e o branco e vamos pegar o pincel. Olha lá! E vai espalhando e vai misturando. Ai, vai ficar lindo. Vai ser uma noite muito estrelada. Ai, que lindo que vai ficar isso. Olha, agora vamos fazer a montanha. Montanha feita. Agora vamos fazer as estrelinhas. Ai, ficou lindo! Uma arte rápida e super facinha de fazer. E aí E aí E aí E aí